No Vale do Aço, um criminoso armado com um revólver, ele roubou quase 2 mil reais no caixa de um posto de combustíveis. Não tá fácil não, gente, não tá fácil não. O caso foi registrado em Coronel Fabriciano. A Gisele Ferreira chega com os detalhes aqui. Gisele, eu gosto de te perguntar isso. Me conta aí sobre a dinâmica da ocorrência. O criminoso chegou armado com um revólver no posto de combustíveis e anunciou o roubo. Enquanto os frentistas estavam ali fechando o caixa do estabelecimento. Ele exigiu dinheiro e levou do local a quantia de quase 2 mil reais e depois fugiu a pé. Durante o rastreamento entre Coronel Fabriciano e Timóteo, porque o estabelecimento, o corpo de combustível, fica localizado entre os dois municípios, A polícia civil, inclusive, analisou as câmeras do cinturão de segurança, mas, infelizmente, este criminoso não foi encontrado pelos policiais. Nico? Não tá fácil não, né? E o sujeito que tá trabalhando o posto de combustível, eu sempre falo isso, né? O trauma que isso gera é... É...